Você previu a morte do Ayrton Senna? Isso. Você previu a morte da princesa... Do assassinato do Ayrton Senna, do assassinato da princesa Diana. Por que você fala assassinato? Porque foi assassinato. O Ayrton Senna? Também, sim. Então me diz isso aí, me decolte isso. O Ayrton Senna foi uma mudança, inclusive a empresa foi condenada, só não foi condenada, ela foi condenada culposo, não foi doloso porque passou-se anos, entendeu? Então o que aconteceu? Foi uma alteração na barra de direção que fez com a velocidade, obviamente que ela ia se quebrar, ia acontecer aquele fato. Então é um assassinato. E a Lady Di também? A Lady Di num sentido diferenciado, né? O caso dela também, ela foi tudo programada para que acontecesse aquele fato. O que você fez com os Marmonas Assassinas, que também foi uma previsão sua? É, do Marmona a gente mandou três cartas, são três cartas enviadas. Para os meninos? Para os meninos. Você mandou? Mandamos três cartas no sentido de tentar inventar esse fato. E até num dia antes, alguns dias ou um dia antes, foi que ele falou aqui lá, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho que o meu avião vai cair. Foi meio, é um pouco brincando com a situação, mas infelizmente o voo caiu. E você fez essa previsão quanto tempo de antecedência do acidente? Tem carta de 94 e 95, né? E o fato aconteceu dia 2 de março de 96. De 96. Qual foi o fato que você considera mais importante em toda essa sua trajetória de... É vidente, né? Você é um vidente. É o fato mais triste, né? São alguns fatos tristes demais. Aliás, todos, a maioria deles são tristes quando se concretiza. O World Trade Center é um deles, que é coletivo, a perda de pessoas. O terremoto na Ásia, quando aconteceu, infelizmente, depois, cinco dias depois de acontecer, o embaixador me chamou, nós fizemos reuniões, tudo. E ele ficou pasmo com aquilo, atemorizado. E até trouxe autoridades da Indonésia para não nos encontrarmos em Brasília. Foi feita uma reunião ali especial. E fez o comparativo das cartas, tudo. Falou, nossa, é impressionante isso. Nós temos tudo aqui gravado. E eu, uma pessoa, infelizmente, hoje ele já não está no meio do nosso, mas ele foi uma pessoa que me atendeu muito bem e falou, parabéns por esse trabalho que você faz. Pena que a parte da autoridade, não dele, que ele passou a carta para a autoridade, não tomou providência como deveria ter sido. Você já mandou uma cartinha para o Donald Trump? Já. Ah, eu falei brincando e já mandou. Inclusive para o Obama também, respondido. Qual foi o sonho com o Donald Trump? John Kerry, eu tenho cartas mandadas para ele. O Obama, falei que ele ia ganhar as duas eleições e ganhou. Ele respondeu, tenho cartas respondidas por ele mesmo. Tenho também de muitos outros lá, Hillary Clinton, que não era para ela entrar na outra eleição, porque ela ia perder para o Obama, e foi falado isso. E ela seguiu, ela desistiu. Então, mandaram a resposta, tem tudo guardado. O que você mandou para o Donald Trump? É, o Donald Trump, o problema dele hoje... É uma pessoa tão pública que você pode revelar o seu sonho. Não, não, é uma pessoa que tem todo o favorecimento para ganhar essa eleição, só que alguns epensílios. Bom, isso a gente sabe que é o fato, é o factual que está aí. É, é o problema desses comportamentos que é um pouco temeroso para a linha americana. Então, eu mandei uma carta para ele, bem como mandei para Hillary Clinton, dizendo a ela que se ela conseguisse, entre os dois, fica ele. É? É, entre os dois. Se for disputa entre os dois, fica ele. Se der um embate Hillary versus... Trump fica ele. Trump fica ele, ele ganha. É, porque ele tem algumas cartas na manga. Você registrou isso? Está tudo registrado.